Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se ela tem casa e tem filhos pra tomar conta, o que é que ela vai fazer na rua? Eu não acredito que você saia e tenha a mesma cabeça do tio Ado. Eu não acredito que você ache que tem alguma coisa demais de uma mulher ser médica. Se ela atender só mulheres e crianças, tá tudo bem. Tá bem. Eu só vou atender mulheres e crianças. Depois a gente vê isso, Jade. Depois. Tio, fechei negócio com aquela cadeia de hotéis. Vou investir nesse ramo. Muito bom. Muito bom, baby. Sabe o que os antigos diziam e que eu acho que é certo? Se você quer acertar, escuta tudo o que tua mulher falou e faz o contrário. Não, não. Vamos. Isso. Vem, vem! Vem, Edil, Edil! Alá, Alá quer abençoar vocês pelas minhas mãos. Alá proteja você. Em nome de Alá, em nome de Alá que eu estou dando. Alá proteja vocês. A gente se encontra na minha esquina. Vem, vem, Edil, Edil! Alá quer abençoar vocês pelas minhas mãos. Alá proteja você. Alá quer abençoar vocês pelas minhas mãos. Alá proteja você. Alá quer abençoar vocês. Alá, em nome de Alá que eu estou dando. Toma. Alá proteja você. Os meus cortes. Me escuta, Tulelidinho. O que você está fazendo, mulher endemoniada? Alá te cubra de lágrimas. Você deu minhas roupas. Vem, cara. Vou te partir em dúzia. Eu arranco o teu corpo. Não matou o galo na primeira noite. Solete! 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 O que foi? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Com? O que foi? O que está acontecendo? Eu quero você. Essa mulher que me destruiu, tio. Jogou meu ouro ao vento. Eu te repudio. Eu te repudio. Allah não permita. Eu te repudio. Entendem-te? 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 Estou divorciada.